O Tik Tok é uma rede social gigantesca que tem muitos vídeos, inclusive vídeos de Minecraft E hoje eu tô aqui pra te mostrar 10 hacks, 10 truques que eu vi no Tik Tok que você precisa conhecer São coisas muito legais, tem coisa muito divertida e tem coisa muito útil, beleza? Então, se você quer ver isso, deixa um like aí embaixo Se inscreve no canal e ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo Se você não gostar, depois você desinscreve, mas pelo menos garante sua inscrição E me segue nas redes sociais também, tá tudo na descrição e bora lá Pra esses truques do Tik Tok que você precisa conhecer, beleza? E bom, gente, o nosso primeiro Tik Tok que eu tenho que mostrar pra vocês aqui É sobre o dragão que minera Exatamente, viu? Isso aqui é muito legal Você tá vendo esse buraco aqui? Você acha que eu fiz isso aqui? Não, foi um dragão do fim, exatamente Isso aqui só pode ser feito utilizando comandos, obviamente Infelizmente, não tem como trazer o dragão do fim pra dentro do mundo normal Porém, a gente pode estar fazendo aqui, ó Vou dar esse comando aqui, ó Barra Summon, Ender Dragon E eu vou spawnar um dragão aqui do fim Dentro de uma caverna E ele vai começar a andar por aí, beleza? E ele, pra quem não sabe O dragão, ele quebra todos os blocos que estão na frente dele Mata todos os mobs Então, basicamente, a gente tem uma mineradora automática aí, gente Que é muito top Olha só o buraco que ele cava muito rápido Obviamente, tipo, você só vai conseguir pegar os minérios que tem no chão e nas paredes Onde ele não quebrou, porque senão ele vai destruir tudo Mas, nem é tanto pelos minérios É mais divertido olhar pra isso aqui Olha só o estrago que esse dragão causa, cara Mano, isso aqui é muito legal, véi Seria muito legal se desse de montar no dragão do fim, véi Isso seria uma das coisas que eu mais gostaria de ver aqui no Minecraft, gente Comenta aí embaixo o que você acha Se você gostaria que desse de minerar utilizando um dragão aqui no Minecraft, véi Beleza, agora o negócio ficou louco Eu spawnei aqui vários dragões do fim E eles tão, meu Deus do céu, eles tão destruindo tudo, mano Caraca Olha só esse aqui, véi Ele tá fazendo um caminho reto muito louco, mano Deixa eu, ó, vou colocar outro aqui Ele foi pra lá, ó Nossa senhora, gente Eles fazem um estrago muito grande Não dá nem de ver pra onde eles vão, mano E, bom, gente, o nosso TikTok de número 2 é bem interessante Que é um TikTok aqui de dica, né Uma dica útil Ele é bem simples também, mas muita gente não conhece aqui Muita gente nova no Minecraft não conhece essa dica Que é incrível Olha só, vou estar mostrando aqui pra vocês Eu vou fazer um cercado aqui E olha aqui, eu vou colocar alguns porcos E você pode estar usando Eu não sei se vocês sabem, mas a cerca a gente não consegue pular Nem os mobs podem pular Só a gente pode pular assim, mas, tipo, pular direto aqui A gente não consegue nem entrar e nem sair, né Porém, se você colocar um carpete O carpete é tudo que você precisa pra poder pular por cima de uma cerca Aqui no Minecraft Olha que legal E os animais não conseguem pular Então, você pode estar usando isso aqui Uma forma de estar entrando e saindo do seu cercado E você pode estar usando até carpetes coloridos aqui Pra fazer uma decoração diferenciada Muito bonitinha também Você pode fazer Cara, dá pra fazer tanta coisa E é útil, né Os mobs não vão sair aqui Enquanto você não abrir esse cercado Interessante demais, né, gente Olha só que bonitinho que ficou aqui Nosso cercadinho dos porcos E o nosso TikTok secreto de número 3 É o TikTok que tem uma entrada secreta Utilizando uma moldura Exatamente, olha só Eu vou girar aqui Essa moldura aqui E olha só o que aconteceu Eu abri aqui uma entrada secreta na montanha Tudo por causa de um comparador Exatamente Vocês não sabem Não sei se vocês sabem Mas o comparador tem a capacidade de aumentar a carga Utilizando uma moldura Então eu vou pegar aqui pra exemplificar pra vocês Olha só Eu vou colocar aqui uma moldura aqui Com um item e um comparador E vou puxar uma carga Na verdade eu vou puxar com luz Isso aqui, olha Vou pegar aqui uma lâmpada Lâmpada de redstone E vou tá colocando aqui a iluminação Pra vocês verem melhor O que que eu tô falando, né, gente Vou colocar aqui pro lado e tal E vamos ver como é que funciona aqui Beleza, eu tenho 4 lâmpadas aqui Quando não tem nada A carga tá em 0 Quando tem um item A carga tá em 1 A carga foi pra 2 Ligou essa lâmpada aqui A carga tá em 3 Agora foi pra 3 A carga foi pra 4 A carga foi pra 5 6, 7 Então cada uma das molduras que eu ligo Ela faz uma carga nova Por isso a gente consegue usar ela Pra ativar aqui a nossa porta Olha só Porque a gente tem uma carga longa E ela só ativa a porta Quando ela tá totalmente carregada Beleza? O nosso tiktok de número 4 Também é muito legal E é um tiktok de decoração Porque olha só Eu não sei se vocês sabem Mas as galinhas do Minecraft Elas precisam botar ovos, né E seria legal se desse Colocar os ovos de uma forma legal Você até pode colocar eles assim Pra ficar tipo um ninho Só que não fica bonito, né Vamos combinar Então tem um segredo Que você pode colocar Uma aguinha num bloco Uma laje assim em cima Pra tampar essa água Aí você coloca um item frame Uma moldura com um ovo Ó, gira ele aqui do jeito que você quiser E coloca um coral amarelo E olha só O ovinho fica ali dentro Você pode estar até colocando aqui Uma galinha dentro Em cima aqui Pra ficar chocando esse ovo E olha que interessante Uma galinha aqui Em cima do ninho, né Então olha que legal, mano Eu gostei muito disso aqui É uma dica aqui Que eu vi lá no tiktok E aliás Tá rolando uma votação aqui no canal E sabe como é que você faz pra votar? Você tem que votar no botão De se inscrever exatamente Você vai aí embaixo É um botãozinho vermelho Você clica e vota nele E você vai estar ajudando aqui O canal, beleza? Bom, o nosso próximo item da lista aqui Nosso quinto tiktok É um tiktok de trampolim, né Não sei se vocês sabem Mas é que o slime do Minecraft Ele funciona como trampolim Mas você não consegue pegar carga o suficiente Pra ficar pulando pra sempre Você acaba ficando sem pulo aqui E não pega muito impulso aqui Utilizando o slime Porém, utilizando alguns comandos Você pode fazer um trampolim Muito legal Uma câmera elástica, né Utilizando aqui o comandinho De levitação no command block Você pode colocar assim E pular muito alto Utilizando o command block E é muito legal Porque você pula Aí depois você cai E é muito, muito alto Daí você já cai Só que você tem que cair em cima Da câmera elástica Não vai fazer igual eu E cair do lado Mas vamos cair mais uma vez Aqui pra mostrar pra vocês Certinho o que acontece Eu vou ficar aqui no F5 Pulei e caí E já fui jogado de novo pra cima E é muito legal Você pode ajustar aí A altura que você quer ir Então é só arrumar aí Com segundos, né? O nosso TikTok de número 6 É uma entrada secreta Utilizando uma fornalha Exatamente Só uma fornalha Você vai colocar aí E seus amigos Se eles quiserem Eles podem esquentar Qualquer coisa aqui Nessa fornalha Normalmente ela vai funcionar Com uma fornalha normal Eu vou mostrar aqui pra vocês Ela tá terminando De esquentar Este ferrinho aqui Vamos dar uma guardada E pronto O nosso ferrinho tá aqui Normal Fornalha normal Beleza? Porém Vai ter um item secreto Que você vai escolher O que colocar E quando você queimar Esse item No caso aqui Eu coloquei lápis lazuli Que é um item Que ninguém queima No Minecraft E a partir de hoje Todo mundo vai conferir As fornalhas aí E usar lápis lazuli Pra ver se seu amigo Não tá usando E olha só Terminou de queimar O lápis lazuli Sumiu daqui Porque basicamente Tem um funil Aqui embaixo Que ele só aceita Lápis lazuli Então ele vai abrir Aqui o esconderijo E seu amigo Nunca vai descobrir Porque seu amigo Nunca vai queimar Lápis lazuli Então esse aí É o esconderijo Você pode fazer aí Utilizando separador De itens Enfim Muito legal E eu vi lá No TikTok O nosso próximo TikTok Gente É sobre uma porta invisível Exatamente gente Eu vi lá E olha só A gente tem essa casa aqui Que ela é toda de vidro E a gente vai criar Uma porta invisível Vou colocar um botãozinho ali E vou colocar Uma redstone Saindo daqui Com um carpete Com um carpete não Com um portão de cerca Aqui ó E quando eu apertar esse botão A porta vai se abrir né E a gente pode fechar aqui Normalmente Eu não posso passar por essa porta Agora eu vou fechar aqui Com um carpetezinho E olha só gente Eu não posso passar É uma porta totalmente invisível Eu bato aqui ó Quando eu vou correndo Eu bato E não consigo passar Agora se eu apertar aqui nesse botão Eu consigo passar E a porta É totalmente invisível Ninguém pode entrar Ninguém pode sair E isso aqui É muito 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 top Gente E você sabe o que pode ser ligado E desligado também? O botão de like Então confere aí embaixo Pra ver se ele já tá azulzinho Ligado hein gente A próxima coisa que eu vou ensinar vocês a fazer É uma trap aí pros seus amigos É um tiktok aí O tiktok de número 8 E eu vou testar ele aqui agora gente Ele é muito bizarro Olha só Primeiro eu vou pegar uma árvore normal do Minecraft E é muito Muito troll essa trap Porque ó Vou colocar um observador aqui Só fazer um teste E deixa eu quebrar essa árvore Sempre que eu quebro essa árvore Eu ativo aquele trilho ali Então tá tranquilo Deixa eu só tirar o observador Pra eu não acabar me enganando Tranquilo E é o seguinte gente Agora eu quero ver também Se eu consigo Depois de ativar Esse negócio aqui Ó Eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar aqui Um pistão Pra baixo Com um bloco de redstone Esse bloco de redstone Eu vou querer que ele ative Uma TNT Que fica aqui Beleza Olha só Ele vai ficar aqui E ele vai ativar esse trilho Daqui Exatamente Então eu vou colocar no caso Ali o bloquinho de redstone Ó Com um carrinho Com TNT E vou colocar várias TNTs Em volta aqui Só tem que cuidar Pra não colocar Antes de você acabar Se matando aí Nessa trap Né só Lembra de colocar Longe sim ó Tipo não coloca colado Naquele bloco ali Porque senão vai ficar perigoso Beleza Agora a gente vai colocar Um observador aqui Cuida pra não ativar Esse observador Vai fechar tudo E provavelmente Quando seu amigo vir aqui Quebrar essa árvore gente Ele vai vir aqui Todo feliz Tal Vou quebrar uma arvorezinha Pegar madeira pro seu amigo E quando ele vir aqui Você vai quebrar aqui E vai ativar as TNTs E ele vai ficar sem entender nada E vai explodir tudo E matar seu amigo Então Use com sabedoria Não caia na própria trap O tiktok de número 9 É um tiktok Pra ajudar você Que precisa jogar seus itens no lixo E não quer ficar saindo de casa Você pode fazer um lixo dentro de casa E bonito Exatamente Eu vou estar colocando aqui Um bloquinho de areia Com um cacto Colocar algumas pinturas aqui Tem que cuidar pra ficar com a mesma pintura Pra nosso lixo ficar legal Vou colocar essa aqui Que ela é a mais decorada Que mais Realmente parece as laterais De algum De um lixo E olha só Deixa eu ver Vamos lá Vamos colocar a próxima aqui E vamos ver Vai sair na quinta Quer ver? Não, não foi na quinta Aí, beleza Agora a gente vai ter o nosso cacto Aqui pra quem não sabe O cacto queima os itens Que a gente joga nele Ele queima não, né? Ele destrói E coloca uma tampa no seu lixo E pronto Você já tem um lixo na sua casa Bonitinho Então você pode chegar aqui E jogar seus itens fora Normalmente Dentro aqui do cacto E você vai estar Se livrando de tudo Sem ter que fazer Alguma coisa feia Na sua casa E beleza Nosso tiktok de número 10 É um relógio de pêndulo Você primeiramente Vai precisar colocar Uma escadinha invertida Assim Um suporte de armadura Com umas armadurinhas de ouro E depois vai colocar Vai subir aqui, ó E colocar um vidro Aqui em cima E vai precisar de um pistão E alguma coisa Pra ativar esse pistão, beleza? Então vem aqui Coloca o pistãozinho Virado pra baixo Ativa ele E ativa mais uma vez Com o outro bloco aqui E pronto Agora você troca E coloca uma escada Aqui, ó Uma escada de forma normal Aqui, sem ser invertida Embaixo do pistão E empurra de novo Pra dentro do pistão Pra aí sim Ficar dessa forma aqui Depois você vai colocar aqui Um item frame Com o seu relógio E vai rodear aqui Com essas Essas trapdoors Esses alçapões E vai ficar dessa forma O seu relógio de pêndulo Relógio do vovô Que é o nome, né? E olha só que interessante Olha que bonito Você pode cercar aqui atrás também Provavelmente vai ficar Atrás de uma parede Mas olha que lindo Que fica o nosso relógio E é muito interessante, né gente? Mas bom Esses aí foram os 10 TikToks Que eu tinha que mostrar pra vocês Quero agradecer a quem assistiu até aqui Se inscreve no canal Ativa as notificações Deixa o like nesse vídeo Se você gostou E comenta alguma coisa aí embaixo Sobre o TikTok favorito de vocês Então é isso Valeu, falou Até o próximo vídeo E tchau Tchau